Se o chão abriu sobre os seus pés E a segurança sumiu da faixa Se as peças estão todas soltas E nada mais encaixa Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Algo que você não identifica Insiste em atormentar Você implora por proteção Não sabe como vai acabar Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Isso é só o fim Oh, crianças Isso é só o fim 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 Oh, crianças Isso é só o fim Isso é só o fim Isso é só o fim Engustiado e apressado vai à rua Mas mesmo assim acordado o pesadelo continua Oh, crianças, isso é só o fim Oh, crianças, isso é só o fim Oh, senhoras, isso é só o fim Oh, senhores, mas isso é só o fim Oh, senhores, mas isso é só o fim Isso, isso é só o fim Legenda Adriana Zanotto